E aí, DJ José, só o Mandelão atualizado, porra! E aí, DJ Eric, solta a putaria, porra! Mandelão classe A, novo império do Mandelão! E aí, tu me espita, velho! Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dou pela balinha Só pela senta com a tchequinha Eriqui da balinha Só pela senta com a tchequinha Eriqui da balinha Só pela senta com a tchequinha E aí DJ Eric, solta a putaria porra E aí E aí E aí E aí E aí